Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 24 do livro do Êxodo, o verso 1 diz Subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você, já subiu o monte hoje? Hoje o monte para nós representa os momentos de oração com Deus, de comunhão com Ele. Deus aqui escolheu pessoas especiais entre o povo de Israel para que chegasse mais perto dEle, claro Moisés, então aquele que chegou mais intimamente próximo de Deus. Mas esse privilégio de intimidade com Ele, de proximidade com Ele pertence a todos nós também. Então precisamos todos os dias, simbolicamente, subir o monte da oração, o monte da comunhão, o monte do contato com o nosso Deus. Deus sempre quer nos elevar acima das coisas do mundo. Ele quer que nós voemos como águias. Verso 3, o povo disse Verso 4, faça de sua vida um livro aberto, uma carta viva e um monumento de Deus, que os outros possam vê-lo em você, possam ver Deus em seus olhos, em suas atitudes, em suas palavras. Verso 8, o sangue era usado para purificar pecados, pois representava o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. 9, Moisés e os líderes subiram o monte, mas não deveriam ficar lá para sempre. Líderes devem buscar a Deus e depois descer ao povo. Buscar poder em Deus na montanha e depois descer as planícies para servir as pessoas, para transmitir o amor de Deus a elas. Verso 10, o máximo que os líderes conseguiram compreender do que viram foi o pavimento sobre o qual os pés de Deus repousavam. Era como pedra de safira brilhante, como céu em sua claridade. Os escolhidos de Israel, verso 11, comeram e beberam na presença de Deus. Um dia, em breve, os salvos comerão na presença do Senhor. Comer e beber faz parte de uma aliança. E um dia, poderemos ver a face de nosso Deus, não apenas o pavimento sobre o qual os pés dele estão assentados. Verso 12, suba o monte, venha até mim e fique aqui. Esse é o convite de Deus para nós também. Você aceita? A entrega das tábuas da lei é feita com toda a solenidade e manifestação de poder. O que isso diz a você sobre os dez mandamentos? Versos 15 a 18, a glória do Senhor é um fogo consumidor, mas ele quer que seus filhos, perdoados, sejam envolvidos por ela. O sangue do cordeiro é que nos protege de ser consumidos pela glória de Deus. E finalmente, ainda nos versos 15 a 18, antes de contemplar a glória de Deus, o povo recebeu o sangue da aliança. Atente para a ordem dos fatos. Primeiro, o perdão, depois vem a glorificação e enfim, nós um dia teremos também acesso à glória de Deus, poderemos contemplá-lo face a face, sem medo, sem temor de destruição, porque o sangue nos purificou, o sangue nos perdoou os pecados e assim podemos estar pertinho do nosso Deus. É um capítulo muito bonito que fala de proximidade com o nosso Deus criador, um Deus que quer que nós estejamos próximos dele, um Deus que revelou sua vontade e expressou de modo muito claro essa vontade nos mandamentos que deu ao povo dele. E nós devemos hoje, para ter uma vida feliz e plena, obedecer esses mandamentos pelo poder que vem do alto. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia desse Deus que quer viver perto de você.